Agora eu posso? Posso. Oi gente, hoje a gente foi fazer uma dinâmica com meu pai. Eu e a Bela, meu pai. Se inscreve no canal, deixa o like e bora aí. Fala pessoal, hoje eu tô com uma galera animada aí pra gravar essa dinâmica. Lorenzo e... Isabela, goleia do céu. Olha só, e eu vou pedir, Lorenzo, sirva uma aguinha pra sua irmã aqui. Sirva uma água pra sua irmã, vai lá. Aqui ó, sirva uma água pra sua irmã. Pode beber, não, porque eu tô dormindo pra dentro. Isso. Isabela, sirva uma água pro seu irmão, pra ele tomar. Não tá saindo, tenta mais um pouquinho, vira aí, vira, vai. Pode virar tudo. Tá saindo bem pouquinho, né? Vai, tenta. Só um pouquinho, não sai mais. Não. Por que que não sai? Porque tá congelada. Ah, a água tá congelada. Essa é a dinâmica que eu quero trazer pra vocês hoje. Então, deixa eu explicar pra vocês como que eu faço essa dinâmica. Eu distribuo copos descartáveis para as pessoas que estão ali presentes, pra célula, pro grupo ou na sua empresa. E eu dou uma garrafinha de água normal pra uma pessoa. Eu chamo dois voluntários. Uma garrafinha de água normal pra uma pessoa, uma garrafinha com água congelada pra outra. Eu não falo nada, eu só peço pra que eles tentem servir as pessoas que estão ali sentadas. E a pessoa com a garrafinha normal vai conseguir colocar um pouquinho de água pra um, um pouquinho de água pro outro, vai. E o outro vai falar, ô, mas tá congelado. E eu falo, tenta, tenta servir aí. Aí ele vai tentar, não vai sair. Vai tentar apertar pra ver se sai alguma coisa. E aí, no final, a gente faz a aplicação. As pessoas que têm um coração duro, coração congelado, não conseguem distribuir boas dádivas para aqueles que estão à sua volta. Vou explicar melhor aqui com as crianças, vamos voltar. Quando a nossa vida, o nosso interior não está congelado, está de forma natural, fica muito mais fácil distribuirmos pras outras pessoas aquilo que temos de melhor, o que tem dentro do nosso coração. Agora, quando o nosso interior tá duro, tá congelado, dificilmente a gente vai conseguir distribuir boas novas para aqueles que estão ao nosso lado. Veja só, tem muita gente com o coração congelado, coração duro, fechado para as outras pessoas. E o desafio é que você se abra para aquele que está próximo de você. O nosso objetivo com essa dinâmica é que você leve aquilo de bom que tem dentro do seu coração para aqueles que estão à sua volta. Gostaram da dinâmica, criança? Sim! Gostaram? Dá um recadinho final aí nessa gravação de dinâmica. Deixe aí o nosso joinha. Se inscreva no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. Segue e compartilha. Valeu! Tchau! Tchau, Pedroão! Tchau!